O que o ano passado, o ano de 21, ensinou para você com relação a seus investimentos? Quais foram as lições aprendidas? Quer uma sugestão? Anote, registre de algum jeito com a data, pode ser a data de hoje, estamos aqui no início de janeiro de 22, e você coloca no papel ou grava no celular, onde for, o que foi mais importante que você se deu conta no ano de 21. Por que pôr no papel ou registrar de alguma forma? Porque a ideia é a gente aprender com a experiência e evitar erros já cometidos. Porque erros novos a gente sempre vai cometer, vamos encarar os fatos, é ou não é? Então, pelo menos, não ficar reincidindo nos erros já cometidos no passado. Então, bora lá olhar o que você sabe que pode não dar certo. E se quiser caprichar, de que forma você vai tentar evitar velhas ciladas? Evitar dar ouvidos a certas pessoas ou certas publicações? Não chegar muito perto do tio do churrasco que sempre tem uma dica maravilhosa que nunca funciona? Não tomar decisões no impulso ou o que você aprendeu foi que, às vezes, o impulso pode funcionar. Porque isso também é possível. Daí é a chamada intuição no bom sentido. Quando você nem sabe exatamente por que aquela ideia está vindo na sua cabeça, ou aquela ação que você está realizando, como é que ela chegou. E, às vezes, pode dar certo. Aliás, poder aprender com as nossas próprias intuições é tudo de bom também. E a pergunta que não quer calar. Como distinguir uma da outra? A boa intuição correta da bobagem que, às vezes, vem na cabeça, né? Boa sorte e bons aprendizados!